Olá pessoal, bem-vindos a TA2. E nós chegamos, enfim, ao último texto do nosso curso. E esse texto é de um antropólogo norueguês, o Friedrich Barth, que foi formado pelo Litsch e que publica em 1969 esse texto chamado Grupos Étnicos e Suas Fronteiras, onde a gente encontra uma reflexão sobre os desafios por uma compreensão desnaturalizada da ideia de cultura e da ideia de identidade étnica. Por que a gente está terminando o curso com esse texto? Isso tem a ver com os dois últimos textos da nossa disciplina, com especificamente o movimento que faz o Max Gluckmann e depois o Georges Ballandier. Porque, num momento, nos anos 50 e começo dos anos 60, em que a antropologia estava se questionando justamente sobre como lidar ou pensar sobre situações nas quais a gente não deve tratar aquele grupo como um grupo isolado, como portador de uma identidade cultural própria, com uma estrutura social específica. Mas, em resposta, como eu mencionei em aulas síncronas nossas, há uma situação colonial que punha diferentes povos de diferentes origens em uma situação de novo tipo, em que a ideia de contato intercultural era inescapável. Mas, essa ideia de uma cultura que vem do contato tendia a ser lida de uma maneira um pouco mecanicista a partir do trabalho publicado depois da morte do Marinovski, o livro dele, As Dinâmicas da Mudança Cultural, com uma espécie de... Temos, de um lado, a cultura original, de outro, a cultura que veio de fora e aí cria-se uma cultura de contato no qual as instituições que valiam ou as instituições antigas de origem que servirem as funções da nova situação permanecerão, outras cairão. O Gluckman se põe contra isso, dizendo que não, a Zululândia moderna deve ser pensada como uma realidade em si, uma totalidade. O Balandier dá um nome a isso e chama a situação colonial como uma realidade total, própria, em que há trocas de ambos os sentidos, entre elementos culturais prévios, elementos novos. Mas, ainda assim, persiste uma questão que vai ser o objeto de discussão aqui no texto do Friedrich Barthes. Afinal de contas, o que é que define um grupo étnico? Será que um grupo étnico é definido pela cultura que ele traz, a sua cultura de origem? Até que ponto é possível a gente entender aí a continuação do uso de categorias, de nomes para grupos étnicos na África, no sul da Ásia e em outros contextos, diante dessas transformações tão rápidas que vêm transformando, ou vinham transformando desde os anos 50, mas vão até os anos 70, transformando essas sociedades que eram antigas colônias de uma metrópole em estados nacionais. Esses estados nacionais pressupõem cidadãos, mas esses cidadãos se dividem etnicamente e a identidade étnica persiste. Mesmo que o modo de vida tenha se transformado, mesmo que novos elementos híbridos tenham surgido a partir dessa situação colonial, ainda assim alguns grupos se definem como diferentes de outros, algumas identidades étnicas são acionadas. Como lidar com isso? Afinal, o que define um grupo étnico, se não a sua cultura ancestral, a sua cultura tradicional, a sua cultura de origem? Ela passou por tantas transformações, ela se hibridizou. Nós temos uma situação de transposição da modernidade, de modernização. Cabe ainda falar em grupo étnico? Por que esses povos continuam se identificando como distintos de um povo vizinho, mas todos eles são cidadãos de um novo Estado nacional e de uma mesma nação? Como lidar com isso? Esse é o desafio desse texto do Friedrich Barthes. Bom, e o Barthes começa nos relembrando algo que já estava lá em Levi-Strauss, que é que a diversidade étnica não vem do isolamento. Pelo contrário, em lugares mais populosos, em geral, se tem maior diversidade. A necessidade de formar mais divisões, de marcar as diferenças, de criar diferentes categorias para identificar os seus em oposição aos outros. E, por outro lado, os fluxos populacionais e o contato entre grupos humanos não é uma invenção do colonialismo e nem surgiu com a situação colonial. Sempre existiu. Então, apesar desses fluxos e apesar desses contatos constantes, as fronteiras étnicas persistem. E como explicar isso? Como entender que, apesar de haver, desde sempre na história da humanidade, fluxos populacionais, encontros, tensões, conflitos entre grupos de diferentes origens, há também convivência e manutenção dessas fronteiras étnicas naquilo que a gente poderia chamar sistemas interétnicos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa desfazer para entender isso é a ideia de que identidade tem a ver com igualdade. Nós somos iguais, por isso nos identificamos e temos, então, uma identidade como um grupo específico. Não, não é por aí, esse não é um bom caminho, vai dizer o Barthes. Identidade, na verdade, se refere menos ao que nós temos em comum entre nós, que nos identificamos como um grupo X e mais as diferenças que nós queremos explicitar em relação ao outro. Quer dizer, nós somos X porque nós não somos o outro. Quer dizer, vocês são estudantes de ciências sociais porque têm uma série de características em comum, pode ser, mas também porque vocês não são estudantes de direito ou não são estudantes de medicina. Quer dizer, a distinção em relação ao outro é um fator tão ou mais importante na produção de uma identidade do que aquilo que nós temos em comum. Com isso, o Barthes está chamando a atenção para essa dimensão da fronteira étnica. A fronteira é essa demarcação de oposição entre o de fora e o de dentro. E a identidade é uma maneira de nós caracterizarmos essa divisão, essa fronteira, dizer, nós não somos aquele outro que está lá, nós somos diferentes deles. Embora possa haver muita divergência entre nós sobre o que é que nos une e quais são as características comuns que nós temos, mas nós todos aqui estamos de acordo de que não somos aquele outro. Quer dizer, é como quem diz assim, eu não sei bem o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero ser. Isso significa entender que a identidade não tem a ver com a nossa essência, com o que um grupo é, mas tem a ver com a maneira pela qual esse grupo se afirma, como ele diz ser. É isso que o Barthes quer dizer com a ideia de que a identidade é autoatribuída. Ela é uma produção de um grupo, da imagem de si, por oposição a outro. E o desafio do antropólogo a trabalhar com a identidade, portanto, não é, e vamos em busca do que une aquele grupo para ele se chamar ou se agrupar em torno de um etnônimo, de um nome étnico comum. Mas sim, o nosso desafio, porque não é essa a questão, a identidade não tem a ver com o que nós temos em comum, mas a questão, então, para o antropólogo é entender o processo histórico específico que leva à afirmação dessa diferença daquele grupo em relação a outros. é deslocar o olhar de uma composição interna do que seria, vamos dizer, nós chamamos de a cultura daquele grupo, as características internas que formam o seu modo de ser e de estar no mundo como um modo único e que só aquele grupo tem. O Barthes vai dizer, bobagem, não é por aí que a gente deve estudar identidade étnica. Mas se enfocando no processo histórico, pelo qual ao longo de certo tempo e em razão de certas circunstâncias, aquele grupo decide marcar uma diferença daquela população, daquele conjunto população em relação a outros grupos. E vai marcar essa diferença por meio da atribuição de uma auto-identificação com um etnônimo específico e com uma ideia de que eles são únicos, são diferentes e têm um modo de vida próprio. Não precisam necessariamente ter esse modo de vida próprio, mas afirmam ter. E esse afirmar ter é que é produzir uma fronteira de diferenciação com o outro. É essa ideia da auto-identificação. Bom, isso pode servir, inclusive, como eu mencionei antes, para falar de vários tipos de identidade. Dizem que vocês são alunos de ciências sociais porque não são de medicina ou de direito. Mas quando se fala em grupos étnicos, tem essa palavrinha étnico que vem carregada de uma série de pressupostos. E um dos mais antigos é um substituto para raça. É imaginar que um grupo étnico tem a ver com alguma dimensão ou definição biológica. Os descendentes de um mesmo ancestral têm lá umas características físicas específicas. Isso forma uma etnia, um grupo étnico. O Barsi está dizendo que nós também temos que nos descolar disso. Grupo étnico não é uma definição biológica. porque ele se presta a muito mais e pode englobar gente que não tem necessariamente a mesma configuração genética de outros. Essa seria uma explicação bastante reducionista. Então, primeiro, fujamos disso. O grupo étnico não tem a ver com recorte racial ou com uma definição biológica. Então, o grupo étnico é esse povo que compartilha uma mesma cultura? Não. Já vimos aqui para o Barsi que o foco dele não é entender a definição do grupo étnico a partir de características objetivas, comuns, materiais que possam ser identificadas em torno da ideia de cultura. Isso seria uma visão reificada da cultura. Ele vai dizer que o grupo étnico não é um suporte de cultura. E a expressão dele é ótima para isso. Não se é um grupo étnico porque se partilha uma cultura. Você não tem primeiro uma cultura compartilhada e aí diz opa, nós todos aqui falamos a mesma língua, partilhamos a mesma cultura. Eu acho que nós somos um grupo étnico, né? Não. Primeiro forma-se e se articula o grupo étnico e depois a cultura é a representação desse grupo em termos de uma imaginação de costumes comuns, de história comum, de tradição comum que vai servir aí como um suporte para a manutenção dessa afirmação de uma identidade étnica, de afirmação de uma fronteira com o outro. Nós somos diferentes do outro porque temos uma história diferente do outro. Mas muitas vezes não se tem a história diferente. A história muitas vezes é a mesma. Mas a partir do momento em que se cria esse agrupamento político, que é o grupo étnico, como diferente do outro, ele precisa criar para si uma representação de que tem uma história diferente, de que tem valores diferentes, de que come coisas diferentes. Ou seja, ele produz uma cultura para si mesmo. Quer dizer, a minha cultura é diferente da do outro. Ou seja, a cultura nesse sentido aqui, para o Barthes, não é a cultura do Taylor, a cultura como uma coisa que existe, ou a cultura do Kreber como um super orgânico que lá está. A cultura é o resultado desse processo social e histórico pelo qual um grupo populacional que se afirma como único vai, de maneira até consciente, estabelecendo signos que os distinguem dos outros. Nós aqui fazemos diferente, nós aqui comemos diferente, nós aqui vivemos diferente, mas aqui temos uma origem diferente, e isso vai conscientemente sendo afirmado como uma diferença cultural em relação ao outro. Grupo étnico, portanto, para o Barthes, é um tipo organizacional, cuja fronteira se faz pela seleção dinâmica de sinais diacríticos e valores. Quer dizer, é um grupo que estabelece a sua fronteira a partir de uma seleção que não é fixa, é dinâmica, muda historicamente, de sinais diacríticos. O que são sinais diacríticos? São aqueles signos que são tomados como distintivos, definidores de uma diferença. Isso aqui marca a minha diferença em relação a um outro grupo, a um terceiro. Então, são signos manifestos, por exemplo, uma língua, um sotaque, um jeito de falar, um jeito de fazer determinadas coisas. Então, são esses signos manifestos que podem ser vistos, que podem ser performatizados, um jeito de celebrar alguma coisa, um jeito de praticar uma determinada atividade de reprodução da vida social e econômica, que passam a ser distintos, e são visivelmente distintos, de um grupo vizinho. E aí, esses signos manifestos de distinção, esses sinais diacríticos, são históricas e dinamicamente acionados por esse grupo organizacional, que estão articulados em torno de um nome, um etnônimo, que configura o seu grupo étnico. E, além disso, além de um tipo organizacional que mobiliza de forma dinâmica esses sinais diacríticos como significativos para o seu grupo, o grupo étnico também, ocasionalmente, pode ser entendido como um coletivo relacional, um coletivo de pessoas e grupos em relação, que se expressa, em certos momentos, como unidade política. Ou seja, como, por exemplo, um grupo étnico que quer e deseja ter a sua independência de um determinado Estado Nacional, que quer ser um país independente em razão dessa sua unidade étnica. E nós temos, na história recente do mundo, vários exemplos de confrontos dentro de Estados nacionais, separatistas e tal, fundados nessa ideia de que nós somos um ator político. E esse ator político nem sempre quer se separar do Estado Nacional, mas quer ser reconhecido dentro de um Estado Nacional como um ator político específico, diferente dos demais cidadãos, aos quais deve-se atribuir determinados direitos diferenciados. Isso é, por exemplo, o que nós tivemos na América Latina, desde o final dos anos 80, no Brasil com a Constituição de 88, com a afirmação de direitos específicos para os povos indígenas. Então está se reconhecendo aí um grupo étnico, um coletivo relacional que se expressa aqui nesse momento como uma unidade política que vai ganhar um conjunto de direitos que são específicos a essa unidade política, a esse coletivo relacional. Ou, a partir dos anos 2000, em constituições de Estados plurinacionais, como o da Bolívia, e que determinados grupos indígenas, ou do Equador, como que determinados grupos indígenas passam a ter, inclusive, autonomia administrativa, e que são vistos como unidade política também. Então o grupo étnico tem também essa dimensão de ser acionado como um coletivo relacional que se expressa como unidade política em determinadas circunstâncias. O que nos afasta ainda mais daquela definição mais biologizante da etnia. E notem que o Barthes não está falando em momento algum aqui em etnia, como um sinônimo de raça e etnia, uma definição biológica. Não. São grupos étnicos e suas fronteiras. Mas e como que esse coletivo relacional opera num processo histórico específico na constituição dessa fronteira de quem entra e quem sai e que marca essa oposição com os outros. É uma definição relacional, contrastiva. É uma concepção de identidade que é contrastiva. O um só existe em contraste com o outro e com o diferente. Bom, e aí ele segue com duas reflexões ou refletindo sobre duas dimensões importantes que são uma mais próxima da permanência da identidade étnica e outra se questionando mais sobre a mudança da identidade étnica. Em relação à permanência, ele vai tentar entender que as relações interétnicas, esses contextos nos quais várias identidades étnicas convivem no mesmo espaço, por exemplo, num Estado nacional que tenha diferentes etnias e reconheça esses grupos étnicos, essas relações interétnicas são estruturadas. Não são casuais de qualquer jeito. A gente pode encontrar aqui alguma dimensão de estrutura que fundamenta a permanência das fronteiras entre os grupos étnicos. E é preciso, então, compreender as condições em que surgem e se mantêm sistemas sociais poliétnicos. Por outro lado, há forças que transformam essas fronteiras. Essas fronteiras não são permanentes. Um grupo étnico não vai ter sempre a mesma fronteira e vai ser sempre o mesmo conjunto de pessoas e descendentes. O Barthes reconhece que há um trânsito de grupos e indivíduos e há uma variação interna na composição e na imaginação da identidade étnica. Mas isso não significa um apagamento das fronteiras. Novas situações podem trazer desafios e mudanças nessas fronteiras. Elas podem ser recriadas, reconfiguradas, mas continuarão existindo enquanto fronteiras definidoras de um determinado grupo étnico. E mais para o final do texto, então, ele vai fazer uma reflexão sobre as distintas maneiras pelas quais se pode tomar essas relações interétnicas em contextos nacionais. Quer dizer, há estados nacionais que reconhecem determinados grupos étnicos como minorias. Então, há uma ideia de que existe uma sociedade nacional. E o grupo étnico é uma exceção à sociedade nacional, uma minoria que ali está. É um pouco a nossa relação com os grupos indígenas. Nós temos uma sociedade nacional brasileira envolvente e os grupos indígenas são uma minoria que demanda políticas públicas específicas para eles e o restante é o resto dos cidadãos da nação. E existem sistemas efetivamente pluriétnicos em que há várias categorias de cidadão a depender de diferentes categorias étnicas ou acionadas no idioma da etnicidade para configurar direitos distintos. A situação colonial é um exemplo forte disso. E aí a gente pode voltar ao texto do Gluckmann, ao texto do Ballandier, e lembrar situações nas quais você tem, na sociedade colonial, na situação colonial, o branco europeu, o estrangeiro de cor, os vários grupos originários ou nativos, e cada um com um estatuto, inclusive jurídico, diferente. Então, ali, a identidade étnica, o idioma étnico é acionado para definir várias fronteiras constitutivas de diferentes sujeitos de direito, que vão portar, portanto, diferentes acessos à justiça, vai ter a corte para determinados grupos, vão ser julgados num tipo de corte ou de tribunal, outros em outro tipo de corte ou de tribunal. Esses seriam sistemas pluriétnicos, por oposição a essa ideia de uma sociedade nacional com uma ou algumas pequenas minorias, ali dentro, que são, evidentemente, às vezes até minorias sociológicas e não numéricas, como já dizia o Ballandier. Bom, com esse texto, a gente fecha aqui uma unidade que procurou mostrar, ou trazer para a discussão, a maneira como a antropologia, a partir dos anos 50 e 60, vai percebendo, incorporando situações mais dinâmicas, a ideia de processo, a ideia de história, as negociações que o mundo implica para a aplicação das ideias de estrutura e cultura. E, com isso, os próprios conceitos de estrutura e cultura vão se problematizando. Leiam com atenção o texto do Barsi, é um texto longo, mas não é de muito difícil leitura, e, com ele, a gente chega ao final dessa rápida, breve e certamente incompleta trajetória sobre as tradições paradigmáticas da antropologia na segunda metade do século XX. Há ainda muitos outros desenvolvimentos dos anos 80, 90, que poderiam ser objeto aqui de uma disciplina como essa, mas a gente tem que fazer recortes. O nosso tempo é limitado, ainda mais numa situação excepcional como essa em que nós vivemos, de recuperação de uma pandemia global. Mas, eu espero que vocês leiam com atenção, relacionem isso com aquilo que a gente já vem conversando nas aulas síncronas sobre o Gluckman e o Balandier, e a gente conversa sobre as dúvidas que vocês tragam desse texto na próxima quinta-feira. Um grande abraço e uma boa leitura.